Ei, Diego, vamos gravar esse não, esse quadro não, mano. Macho, é complicado, Diego, esse negócio aí... É besteira, mas pichão é peça que comer manga. O cara vai morrer porque tá comendo manga com leite. Não, não. Se era cor dos escravos, mano, tem nada a ver, não. Eu não gosto, não. Outros escravos, o que? Teve um negócio que era pra gente não comer, uma putaria, né? Vamos gravar? Não, mas tem certeza, né? Aqui tá bom? Ei, macho. Só uma pouquinho. Macho, macho, Diego, macho, complicado. Faz isso, não. Peraí, 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 como é o nome do quadro? É... Descobrindo a descoberta. Tu não abre muito o braço, não, viu? É isso, mano. Vai um pouco pra direita, pronto. Aí, pronto. Vai só um pouco pra direita. Aí, vai, vou te começar. Beleza, tu entrega? Entrega, entrega. Entrega aí. Valente! Thank you! Está começando mais um quadro Descobrindo a descoberta. E hoje, vou revelar um mito pra vocês Saberem se é verdade ou se é mentira. Se é mentira, eu come todos vocês. Bem-vindos. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. E qual será o mito de hoje? Manga com leite. Será que você morre se comer? Será que é papoca? Será que morre... Tá legal, tá legal, tá legal. E o mito de hoje é comer manga com leite. Será que morre? Manga com milk. Milk, leite. Milk e manga. Será que você morre? Papoca, vai para o além. Oh my god. Vai, vai. Vai. Então eu vou... E agora eu vou precisar da ajuda dos meus auxiliares para trazer a minha manga maravilhosa. E de manga, please, please. Manga, primeiro eixo. Primeiro eixo manga. Yes. Manga que é fruta natural de Brasília. E tem Brasília. E é a manga. E agora eu preciso do milk. Milk, milkshake. Por que é milkshake? Porque é milk, que é leite. Oh. Leite desnatado de cabra de bode de... E agora eu preciso do milk. O leite, por favor, para acompanhar com a manga. Vê essa lenda que eu vou morrer. E eu vou morrer. Oh my god. Vai. Quem só não assiste. É o momento de tensão. Excelente. Agora é o momento de tensão. Isso é espanhol, né? Inglês. Deixa assim mesmo. Fala espanhol ou inglês. Oh my god. Agora é o momento de tensão, my friend. Não acredito. Vai ser o momento de comer la manga com o leite. Primeiro la manga. Vamos lá. Hum. Hum. Yes. Beautiful. Beautiful, beautiful, beautiful fruta. Lorde, deixa. Agora ela... Fui para trás. Vamos ver aí. Valendo. E o que acontece? Já comi la manga. Já comi la manga. Uma manga somente não faz mal para ninguém. Mas se eu tomar o leite, o que é que vai acontecer? Oh my friend, vamos ver. Oh my god. Toma delícia. Ei, ei, não faz isso não. Não faz isso não. Não aconteceu nada. Já passou um dia, o que? Quantas horas? Já passou... 10 minutos, 10 minutos. Vai, vai, deixa aqui, deixa aqui. Aparece a arma do leite aí embaixo, parece? Não, não, não. Bem, my friend, já passou mais de uma hora e eu não morri. E eu não patoquei. No daddy, no daddy. No daddy. Es manga, leite, es mito, é fuleiragem. Não morre. Não, 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 você encerrou quase. É, encerrou, né? Encerrou, né? Com massa, com massa. Tá bom no boi aqui, né? Gostou, né, menino? Na casa, na manga. Hum, foi bom. Com massa, tu acha que ficou legal? Tô, tô legal. Tá com queiro. Calou, mano? Ah, mas quenta, mas também tá pra morrer não. Você é um negócio na barriga, sentindo-se. Ah, cheio de espato. Tô, macho. Tá terminando de gravar, falta de gravar o outro, né, mano? Ei, mano, tô suando frio, mano. Ih, macho. Vai, vai do que, mano? Ventilador, mano. Bota ventilador aqui, bota ventilador. Espera aí. Tá certo. Ei, macho, tu. Fica aqui na frente do ventilador. Tira isso aí. Isso aqui, tá com mais calor demais. Não, macho, que eu tô passando mal, sério. Acho que eu tô passando mal. Tá passando mal, macho? Tô, macho. Não acredito não, mano. Ei, mano. É que o Diego, mano, eu falei, mano. Macho, macho. Não, mas não. Desliga, desliga as câmeras, mano. Já pede isso aí, mano. Puta, que pariu, mano. Puta, isso aí não vale não, mano. Por like, mano. Por like, mano. Da, mano. Da, 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 da. E aí, mano. E aí, mano.